Estamos na vigésima oitava, depois dessa reta final total do Fez B E hoje o Inter não conta com a sua... Eduardo, entra a inversão, erro o passe também E na sequência a coma de gato Em cima do defensor da equipe do Inter, em cima do Cleiton Olha com calma, o Vitória já se fecha, se defende Tá vago, Leonardo E na sequência o jogo tá parado Em cima você muda um pouco as características De Borré pra Valência, o Borré vinha desempenhando uma carinha O melhor momento do Equatoriano, jogador de Copa do Mundo Passagem pelo futebol europeu Mas tem tudo pra ser um jogo muito ofensivo, dos dois No dia 16 de junho, a vitória do Vitória Completa lá atrás o Mateuzinho Cleiton E a gente, antes da chamada do Fez B Agora apareceu... Contra o Esteves, pro Carlos Eduardo Ficou bem na cobertura o Cleiton Adversário direto, lembrando E no intervalo a gente vai trazer esse gol pra Goba E dar a oportunidade pro Vitória contra-atacar Entra agora o Mateuzinho pro Alejandro Mas ficou... Então pra Vitão Vem a devolução, Cleiton Faz o feijão com arroz Equipe comandada pelo Rogério Micali Com o lançamento pelo alto Ficando o posicionamento fora da área Buscando entrar entre os dois marcadores Ele cobrou a falta na cabeça do Wagner Leonardo E agora chegou... Carmi e Veraldo Primeira participação na tabela com o Mateuzinho Rolado pro Tabata ou ter batido no gol A defesa chegou junto Lá no Sport TV Aqui na esquerda o Esteves Pra fazer o arco outra vez Se joga o Cleiton No corte